Disseram que daria bons votos pra mim, Juta Causa, se eu segurasse esse pano, eu tô segurando ele aqui. Tá aí, olha, realmente foi a declaração do presidente Lula por telefone que nós interceptamos, né, de Bolsonaro, de Genópolis, que é realmente a central que espiona o mundo inteiro, não é verdade? Olha, gente, inclusive, teve a história do Bolsonaro também, que fez a cartilha anti-gay, e tá distribuindo a cartilha anti-gay, eu fico pensando como é que deve ser a cartilha anti-gay, quais devem ser os ensinamentos da cartilha anti-gay? Não verás glee, nem sex in the city, não ouvirás CDs da Cher, não andarás na Rua Augusta, entre o número tal e o número tal, aquela zona ali, não frequentarás campinas. Como é que deve ser essa cartilha absurda, por favor? Aliás, só se fala nisso, realmente o Brasil, ele está realmente incorporando elementos da cultura gay, isso realmente mostra o nosso sincretismo, a nossa união, esse povo que tudo pode e que não foge à luta. Então vamos ver nas outras emissoras, as outras emissoras também já aderiram à causa gay, Bolsonaro. Tu perdeu, vamos ver aí. Ai, amiga, amiga, você acha que eu tô dando muita pinta com esse terno, bege? Ai, eu acho que você tá uó com esse terno. Ai, eu tô uó com esse terno por quê, amiga? Como por quê? Quando já se viu uma bicha glamourosa usa bege. É verdade, e a verdade eu deveria mudar. Será botar um colar, os brincos? E agora nós vamos discutir aqui na RedeTV um programa que discute a sexualidade. Vocês já repararam a distância do meu olho pro meu nariz? É enorme, não é? E agora, gente, vou falar com vocês uma receita muito legal, muito bonitinha. Olha que bichinha do meu lado esse bonequinho, né? Muito esquisitinho ele. Eita, adoro essa garrafa que tá do lado, eu não sei o que eles fazem. Ai, garotas, o que vocês estão fazendo aqui? Nada não, cara, sai fora. Ah, hum, eu vou ficar. Sai daqui. Ah, por que eu vou sair? Aqui é o meu lugar? Eu vou ficar aqui. Não adianta você ficar. Uó, sim. Hã? Não faz essa cara de que vai dar. Não faz a uainona. Não faz a egípcia. Tá chorando por quê, Bi? Porque sim. Ah, por que você tá chorando? Vocês eram namoradas, não vai me dizer isso. Eu sou o Repaminondas, o maluco da antiguidade. O Asterix, bichona. O Asterix, bichona. É o que eu sou. Olha só, vou pegar suas bolas e apertá-las com força. Ai, sua bicha louca, aperta a bola dela. Ai, bola crachá. Bola crachá. Todas as emissoras realmente estão nessa discussão, caindo nessa onda. É uma causa que está realmente monopolizando todas as discussões. E outra coisa que me chamou muito. Ah, eu vou até... Será que tem alguém aqui no telefone? Alô, tem alguém no telefone? Hein? Alô? Alô? Oi? Oi, quem fala? Fernanda. Fernanda? Fernanda, você fala de onde, Fernanda? Minas Gerais. Minas Gerais? Mas que lugar de Minas Gerais? Sul de Minas. Sul de Minas. Pertinho do Rio de Janeiro, área do Aécio ali, não é isso? Não, mais pra São Paulo. Mais pra São Paulo, tá bom. Mais pra Campos do Jordão, área do Amaury Júnior, tá certo. Olha aqui, querida mineira, você é gay, Fernanda? Não é gay? Como não é gay? Mas hoje em dia todo mundo é gay. Olha, Fernanda, mas o que você acha dessa causa gay, Fernanda? Você acharia tranquilo ter na sua sala de aula casais gays se amando? Seria tranquilo pra você, Fernanda? Tranquilo. Eu tenho amigos que é gay. Ah, não acha o quê? É tranquilo ter alguém na minha sala, porque eu tenho amigos gays. Ah, claro. Amigos gays, aliás, são divertidíssimos. E, Fernanda, você tá aí no sul de Minas, mas você sabia que rolou uma previsão que daqui a 20 anos o norte de Minas Gerais vai virar deserto? Você ouviu falar nisso? Não. Você não... Nossa, eu tenho parente lá. Ah, sim, mas é verdade. Olha, vamos então, Fernanda, pessoal de Minas, do sul, do norte, do meio, do lado, do triângulo, de BH, de onde seja, vamos acompanhar então esse novo lançamento cinematográfico que é o filme falando dessa questão. As Dunas de Minas. Também se chamava estrada, viagem de ventania. Ah, ô, senhor, ô, seu polícia. Desculpa, viu? Tava me empolgando aqui com música Clube Esquina. Meu, eu tô fazendo uma blitz ali atrás. Ah, tá certo. E o Aécio rodou nela. Ó, senhor, acredito nisso. Ah, vai uma caixacinha aí? Vou não. Quem gosta é o Aécio. Vamos lá, então, tirar o Aécio da blitz? Mas vamos de camelo assim. Ah, esses montes, claro, tão meio escuros, hein? Agora, peraí, peraí, desce. Acho que eu vi uma blitz ali, ó. Pega seu binóculo, vai. Ali atrás das montanhas, ó. Tá vendo essa montanha que parece um mamilo gigante? Vai pra esquerda. Isso aí. Tá vendo aí, Juiz de Fora? Atrás, Juiz de Fora, tá o Rio de Janeiro. É onde o Aécio fica. E nós tem que até lá tirar ele da blitz. Vem aí, as Duns de Minas. Grande sucesso, as Duns de Minas, numa lei seca perto de você. Gostou, Fernanda? Gostou, Fernanda. Tá certo. As Duns de Minas, depois do filme do Ryle, né, o Rio, a gente vai ter uma cena muito legal também com o Minas. Olha, e vamos ver também, é claro, o direito de resposta é sempre bom de dar. Brincamos com o Aécio? Então, Aécio, responde essa questão da seca em Minas. O que é essa história aí? Olha, brother, tipo assim, essa parada da seca em Minas tem nada a ver com o fato de eu na lei seca, tá ligado? E eu, pô, mesmo assim, continuo... Pra mim é o seguinte, brother. Pode até ter um deserto lá, contanto que, tipo, não há lag em Ipanema, pra mim tá tranquilo. Pô, pra mim tá tranquilo. Se liga o Anastasia aqui do meu lado. O nego tá cobrindo ele com os microfones, tá nem ali pra ele. O cara é governador, eu sou senador, sabe qual é? Mas, tipo, ele tá só com o nariz pra fora, coberto completamente pelos microfones, enquanto eu falo e faço sombra na cara dele. E ainda tem esse senhor grisalho aqui atrás de mim, do outro lado, e várias pessoas, né? Tem pessoas que ficam encoxando, encoxando o político durante a entrevista. Olha, é realmente uma pena. Olha, gente, temos muitos comentários, uma participação maciça de vocês. Aqui também pela Tweet Can, nós temos 1.069 pessoas nos assistindo. Um prazer estar aqui com vocês também. Os cachorros grandes estão aqui, no próximo bloco nós teremos a presença dele, dele, o Erasmo Carlos, da imprensa Esportiva. Estou falando de José Trajano, um dos únicos nove torcedores do América Futebol Clube que ainda estão vivos nesse planeta. E pra terminar o bloco, vamos fazer uma música aqui, qualquer? O que você achou, Marcelo, você que é meu xará, de que foi a discussão mais relevante desse primeiro bloco? O tema que mais, você acha de maior relevância? Eu sou homofóbico, homofóbico. Eu sou homofóbico. Eu sou homofóbico. E a senadora perdeu a linha. Homofóbico. Eu sou homofóbico. Homofóbico. Não tem razão. Estamos de volta com a Adnê ao vivo, com a presença de Marcelo e Pelotas, do Cachorro Grande. E agora estamos aqui com o ilustre torcedor americano, grande José Trajano. Tudo beleza? Cachorro pequeno. Um cachorrinho pequeno. Cachorrinho pequeno. Você realmente tem feições que, olha, dando um close, talvez pareça um simpático cachorrinho. Dá um close nele. Um close nele. Um simpático cachorrinho. Trajanão. Que beleza. Nosso vizinho aqui de ESPN. E como é que é essa paixão pelo América, né, Trajano? Você, olha... Você é tijucano. Você é tijucano, né? Morava do lado do América. É ali, Campos Salles, Afonso Pena. Você sabe o que é isso? Eu sei. A Tijuca acabou, o América acabou junto. Não tem mais barco. O tijucano foi morar na Barra da Tijuca. Há quanto tempo você não vai lá na Tijuca? Não, eu vou sempre, porque a minha mãe mora lá. Vai sempre, vai sempre. Parece que agora melhorou a Tijuca. Mais ou menos. Não é mais aquela Tijuca. Não é mais aquela que só você conheceu. Aquele tijucano foi pra Barra da Tijuca. Quem foi pra Tijuca foi o cara de bom sucesso, Madureira, Olari, aquela coisa. Aquela gente diferenciada. Aquela gente que quer pegar o metrô de Genópolis. E como é torcer, como é que você é um cara muito importante na imprensa esportiva brasileira e você torce pro América assim como o Escobar, não é? O Escobar também torce pro América. Alex Escobar. O Alex Escobar e você são representantes ainda. Acabemos naquela Kombi aí. E como é que é torcer pro América hoje em dia, que o América tá na segunda divisão do campeonato do Rio de Janeiro e no brasileiro não tá nem na Série D, né? Você não pode falar muito que o Botafogo, você vai acabar sabendo o que é isso já já. É, você acha que o Botafogo é o Novo América? É, tem tudo pra ser. Então, olha, você que tá assistindo a gente aí em casa, pode mandar uma pergunta para o Trajano, para o arroba Adnel, ou você, botafoguense, os seus xingamentos, escalábrios, coisas terríveis todas assim. Porque, aliás, Trajano, eu lembro, e eu tenho aqui informações privilegiadas, afinal de contas eu moro em Genópolis, então eu sei, por exemplo, que você esteve naquele jogo América e Botafogo, naquela semifinal, em que... Roubaram a gente. Em que, por um engano da natureza, o Botafogo não foi roubado, e sim oprimiu o América num pênalti. É, rapaz. Você sabe o que eu fiz? Aquele goleiro. É, o goleiro abriu as pênalti, fez um pênalti no cara do América. Cris, baixinho. E esse lance foi determinante para o jogo. Nós alugamos aqui na ESPN um ônibus, saímos de madrugada, fomos para o Maracanã, paramos de revende, aí foi o nosso pecado. Qual foi o pecado? Um bar chamado goela seca, esperava a gente cedo. Goela seca. É, todo mundo ficou com a goela molhada. Chegamos atrasados no Maracanã, mas chegamos lá e tal. Foram 40 pessoas de ônibus. Levei papel higiênico, faixa, bumbo, serpentina, e preparei para a vitória. Aí aquele canalha, chamava William Nery. William de Souza Nery. William de Souza Nery. Mas esse cara já arranjou. Um bom a favor do time de vocês. É verdade. Aliás, obrigado ao William. No dia que eu encontrar esse cara, ele vai ver. Jura? Não, ele vai ver. Mas você é desses que perde a linha? Não, não, com o William Nery eu vou perder. Vai perder a linha? Eu não sei se ele é forte, fraco. O que você vai fazer? Você passando pela rua pelo William Nery... Atropelo ele. Atropelo o William Nery. Atropelo. É assim, olha... Vou atropelar o William Nery. Olha, alma de torcedor. O único problema é o seguinte, ele não dirige. Ah, entendi. Então atropelhe-o com o seu triciclo. É, realmente atropelhe-o com o seu triciclo. A lá Renata Falzon, né? Nós temos, Trajano, perguntas para você de personalidades muito importantes que ao saber de sua presença aqui enviaram suas perguntas a você. Vamos ver aqui no telão as perguntas? Vamos aí? Nossa. Trajano, coisa linda do esporte brasileiro. Eu queria saber de você o que você curte de música brasileira se você curte do meu trabalho que eu sei que você é fã de música. Que coisa, hein? É uma honra. É uma honra. Você é fã de música realmente? Eu gosto de música, mas eu gosto da Bethânia também. Gosto da Bethânia. Instrumental. Música instrumental. 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 Os anos 60, 70. Samba, jazz. Banda Black Rio, talvez? Também, mas antes disso. Antes disso. Meirelles, o Copa 5, o Dom 1, o Edson Machado, o Samba Lança, o Trio, o Tamba Trio. Isso naquela Tijuca, hein? Isso naquela Tijuca era de... Mas o Marrozinho tinha que sair da Tijuca e tinha que ir para a Zona Sul. Ah, é? É, não tinha Tijuca, tinha pouco isso. Mas na Tijuca tinha um pessoal do Meia, o Hélio Delmiro, que é um grande guitarrista. Tinha lá um pouquinho. Tinha uma galera. Tinha. Agora, conta para a gente aqui também, tem uma coisa de você ser confundido com o Erasmo, Carlos. Na verdade, já aconteceu isso várias vezes. Já dei autógrafo com o Meia. Autógrafo? Autógrafo. Teve a gravação do programa do Arnaldo. Sim, do Arnaldo Antunes. Na Rua Augusta. E aí, estava aí o Tande. Aí chegou uma menina, não acredito. Tande e Erasmo. Que encontro. Vamos tirar a foto. Tirei. Olha. Aí autógrafo, tá, papá. Eu já dei autógrafo, mas olha, mais seis, sete vezes com o Meia. Que coisa incrível. Não, porque confunde, eu vou dizer que não. Vão embora. Olha, em homenagem, cachorro, vocês fazem uma música estilo Roberto Carlos para a gente? Que eu vou... Porque até é um tema muito inspirador, né? É. Eu vou cantar sobre isso, então. Você confundiu com o Erasmo o tempo todo? Chique, né? E aí, bicho? Tudo certo, Trajano? Altas emoções nessa tijuca de outrora que não volta atrás. Mas eu vou cantar pra vocês que confundem uma coisa com a outra, hein? É mais ou menos assim. Ah, hein? Hã? Vamos lá. No meu carro. Alô, você que comete um engano Erasmo é Erasmo e Trajano é Trajano Alô, você, esse aqui é americano O Erasmo é Vasco e o Trajano é americano Ei, de torcer, torcer, torcer E de torcer até morrer E é bicho, fortes emoções E aí, Trajano, um grande torcedor Eu acho que ele tá mais acabadinho do que eu Ele é maior, tá mais careca, cabelo branco Ah, tá assim Você guarda certa semelhança também com o José Serra e o Falcão Alguma Assim Eu gostei do blog do José Serra Gostou do blog? Eu adorei o blog do José Serra Aliás, tem aquela foto dele preparando o churrasquinho lá na... Assim, na laje O churrascão Sim A polícia não quer deixar, mas vai ter o churrascão amanhã Ah, vai ter? Vai ter E você vai ao churrasco? Eu vou receber informações lá de geral Você vai? É o seguinte, as padarias Ah, os restaurantes franceses ali da rua Pará Sim, os bistrôs Bistrôs estão a todo vapor nessa noite preparando brioches Ah Para distribuir amanhã para o povão que vai lá Les brioches? O jardim de Nápoles preparando polpetones aos montes Ah, polpetones Para dar para o pessoal que vai Olha só Até a TFP, qual é a TFP? Tradição, família e propriedade É de lá, é de lá Ah, sim Sairá as ruas ao som funk De pagode, de axé Com aqueles sandáceos Vamos soltar a franga amanhã, Genópolis Olha, que fantástico Quero ver isso Não, eu vou lá Vamos ver Pode passar lá em casa ali perto Eu te pego lá, nós vamos lá Antes de... Essa parte do te pego é complicado Mas antes de chamar... Antes de chamar o intervalo Eu queria só uma última pergunta de ilustres Ela fez questão de participar Pode perguntar Vamos lá Olá, Trajano Eu como presidenta do Brasil Queria te perguntar Apesar de não saber de futebol Contudo Sobretudo isto é Ou seja Não deu tempo, droga, cortaram Tá aí, não deu tempo da pergunta da Dilma O que eu vou responder? Ela não sabe nem o que diz, pô Ai, meu Deus do céu Vamos para o próximo Era o Guardadilma Eu também me surpreendi muito com o governo dela Tô achando muito bacana Um beijo pra Dilma Um beijo pra Dilma Beijo do Jano Beijo do Celo E vocês, Porto Alegrense, maluco Toca uma coisa aí pra gente encerrar o bloco Daqui a pouquinho voltamos contra a Jana Com a pergunta que vocês estão mandando aqui Para o arroba de neovivo Tem espaço pra todo mundo Bye